Cuphead, um jogo indie de plataforma criado pelos irmãos Shad e Jared usando o nome de Studio MDHR, um projeto ambicioso que foi possível sair do papel graças ao trabalho de uma equipe de apenas 14 pessoas que tinham como objetivo criar um jogo de plataforma no estilo correr e atirar, mas não apenas isso, queriam trazer um diferencial para o game. O jogo foi totalmente desenhado e animado e inspirado nos desenhos de 1930, mas não é apenas de lindos desenhos que o jogo é feito, a sua jogabilidade está dando o que falar. Nós da Central jogamos o game e vamos te contar o que achamos e se vale a pena mesmo você investir seu dinheiro e seu tempo em Cuphead. Então vamos para análise. Cuphead conta a história de Cuphead e Mugman. Os dois viviam felizes até que um dia eles foram atraídos para longe da sua cidade chamada Inkwell. Eles acabaram encontrando um cassino, porém mal eles sabiam que o cassino era do diabo. Os dois começaram a jogar e tiveram muito sucesso em sua jogatina, ganhando muito dinheiro no cassino e quebrando a banca. O diabo não gostando da situação propôs um acordo valendo a alma. Caso eles vencessem o cassino seria deles, mas se perdessem a alma seria do diabo. Inocentes e felizes porque estavam ganhando, aceitaram. Logicamente eles acabaram perdendo a aposta e sua alma para o diabo. Então Cuphead e Mugman decidem implorar para o diabo alguma forma de pegar a sua alma de volta. Então o diabo propõe que eles saiam pelo mundo coletando almas para ele. Então é nesse momento que a aventura começa. A história do game é rasa e pequena, não temos um tratamento especial, ela é simples e como deveria ser. O jogo não é focado na narrativa e sim na sua gameplay. A gameplay de Cuphead é de controle simples, porém você precisa ter habilidades. No jogo você pode correr, pular, pode usar um dash para frente e para trás, atirar com diversos tiros que você vai equipando e comprando durante o jogo. Você também tem um tiro especial que carrega com o tempo ou quando você usa parry. Parry é basicamente você interagir com objetos na cor rosa que aparecem na sua tela. Isso vai fazer com que você ganhe cartas e essas cartas são necessárias para você usar o seu ultimate poderoso. Apesar de controle simples e poucas habilidades, Cuphead tem uma das gameplays mais difíceis que joguei nos últimos anos. Em diversos momentos do jogo você precisa prestar atenção nas diversas coisas que acontecem ao mesmo tempo na tela e isso faz o jogo difícil. Morrer em Cuphead é normal, tão normal que dentro do jogo existe uma fonte que te diz quantas vezes você morreu no jogo. No game temos três modos de fases, Run and Gun que é basicamente você atirar e correr passando pela fase. Temos também o modo que você tem que dar parry em fantasmas para proteger um objeto. Porém esses dois modos de jogo são minoria em Cuphead. O grande foco do game é na batalha com os boss. Enquanto em um jogo normal você precisa passar cinco fases para matar um boss, em Cuphead você mata cinco boss para chegar numa fase normal. Os chefões do game foram muito bem trabalhados, cada um com sua particularidade e sua dificuldade. Todos os chefes tem várias formas, fazendo com que você morra várias vezes até entender toda sua movimentação e ataques. Porém mesmo estudando os movimentos, nunca é igual. A movimentação dos chefes varia bastante, nunca deixando 100% de certeza o que ele vai fazer. O jogo é relativamente pequeno, tem apenas três mundos e mais um mundo final. Porém apesar de ser pequeno, a dificuldade do jogo torna ele longo, em alguns chefes eu passei mais de uma hora tentando passar. O jogo tem duas dificuldades para você jogar, o simples e o regular. No regular os chefes vão vir com tudo, com todas suas mudanças de fases e ataques. Já no simples eles perdem alguns movimentos tornando mais fácil. O jogo conta com um shop, onde você pode comprar upgrades de tiros e habilidades. Como por exemplo dar um dash e ficar invisível, assim você evita danos, ou você também pode ter um parry automático. De tiros existem vários, que variam em poder de ataque e distância. Os mais poderosos fazem com que você tenha que atirar de perto. Se você quer um tiro teleguiado, por exemplo, você terá seu dano diminuído. Deixando tudo muito bem balanceado, para comprar os itens você precisa coletar moedas, nas fases de run and gun. Bugs eu não encontrei no jogo, os controles são bem precisos, não tenho do que reclamar. Um ponto negativo que achei no jogo é que ele é apenas multiplayer local. Gostaria de mais que esse game fosse um multiplayer online para poder jogar com amigos a distância. Outro ponto negativo é que não temos tradução para outras línguas, a gente só tem inglês no jogo. Porém a desenvolvedora disse que está trabalhando nisso e vai vir um patch no futuro com a tradução para português. A trilha sonora do game é sensacional, todas as músicas combinam totalmente com as fases e com os gráficos do jogo. E o veredito para Cuphead é um incrível 9,5, com gráficos lindos inspirados no ano de 1930, uma trilha sonora envolvente, combinados com uma gameplay desafiadora, porém no final muito gratificante, torna o game com muito potencial. Quem sabe Cuphead não possa concorrer no final do ano ao game do ano em direção de arte, ou até mesmo ser o primeiro jogo indie a ganhar o prêmio de jogo do ano. Pelo preço que está sendo cobrado, Cuphead é uma ótima escolha na hora de comprar um game. Tem um preço baixo e a diversão é certa. Para mais análises de jogos, não esqueça de se inscrever aqui na central. Aqui quem falou com vocês foi o Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até mais. Ait, e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí 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 Amém.